Amanhã, Mohandas, noivo de Shanti, vem nos fazer uma visita. Ai, Rebaba. Ah, 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 eu já sei, já sei, mas não é a mesma coisa que o outro noivo que Shanti rechaçou. Mas é um bom casamento. Eu falei com os vizinhos, me disseram que é um homem muito bom, um homem tranquilo, que é um homem principalmente seguidor dos costumes, né? Ah, Rebaba, é que eu já estava vendo a nossa Shanti vivendo uma vida de sonho, uma vida de maharanho. Mas ela que escolheu esse caminho, não foi? Sou, 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 vamos lá preparar os banhos de ouro, maçãs, eu tenho o marido. Shanti, Shanti, Camila, onde está a Shanti? Não sei, sogra, eu acho que ela não voltou ainda. Mas ainda não voltou, Indira. Não, Shanti não sabia que o noivo tinha marcado hoje, ela dormiu na casa de uma amiguinha da Dari, que ela tem prova hoje. Chama então, fala aí com essa moça. Não, é com livros que ela vai manter os olhos do marido voltados para ela. Sim, sim, mas é importante que uma moça seja instruída. Indira, diga que ela venha agora. Alô, 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 por favor, deixa eu falar com Shanti. Que coisa? Shanti não está? Não, mas ela foi estudar aí hoje para a prova, ela dormiu aí. Ela não dormiu? Que? Que? Da Gungeli, onde é essa Shanti? Que que é? Que que ela não está na casa de Dari, cara? Não dormiu lá? Narin, Narin. Mas onde ela está? Me dá isso aqui. Alô, ô Pachananda. Quem está? É, tá ligado. Eu quero saber isso aqui. Onde é que está? Camila, Camila. Sogra, eu não sei. Ela só disse isso para mim. Que era para eu te avisar que ela estava na casa dessa menina. Eu nem conheço essa menina. Ah, a mulher perguntando onde está a sua filha. É. O baguncle, minha sogra, as mães não sabem tudo. E eu? Eu sempre soube onde o Pachan andava. Então eu precisei perguntar aos vizinhos onde é que meu filho andava. Sim, 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 mas escute. Ela não falou nada para você. Isso é muito importante, menina. Não disse, não comenta. Me fala alguma coisa. Onde é que ele pode estar, então? O que foi que fez? Fala. Quem sabe Camila não entendeu errado o nome da amiga. Pode ser. Sonia de, Sonia de, escute, menina. Isso é muito importante. Ai, o que eu quero saber? Camila, você gosta de ver o nome da amiga? Ah, tanto não. Entendeu que Shanti não está na casa de Darika. Parei. Ela pode estar dormindo com o namorado. Súria! Parei, é assim que as filhas fazem? E Shanti quer ser uma filha e não quer. Parei. Parei. Parei, Shukriya, Shukriya. Shukriya, Darika, é que... É um pai que está assim, é um pai. É? Shukriya. Ela não sabe nada de Shanti. Shanti não disse nada a ela. Eh? Não tinha prova nenhuma no colégio Indira. Para. Indira? Ah, como é que pode? Por que faz isso? O que é isso? Shukriya. Segura. Água, água. Olha o que sente mais. Espera. 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 Espera que eu vou pegar. Espera. Pega a perna. Pega a perna. Pega o resto. Pega a perna. Nós vamos de carro até Jopri. E de lá pegamos o avião. Você vai escrever? Todo dia. Você vai me informar de tudo o que está acontecendo aqui. Vai ligar para a Camila e vai me dizer tudo. Eu prometi para você. Não prometi? Espera aí. É a Camila. Camila? Shanti. Shanti. Descobriram tudo. Não. Não, a gente não deu bandeira nenhuma, não, Flor. A sua mãe ligou para aquela amiga sua e ela falou que você não estava lá. Olha, mas por que ela ligou? Essa hora dá para eu estar indo para a aula. Eu sei. Foi porque o seu noivo marcou uma visita aqui. Da produtora. Camila. Eu vou entrar no carro da moça que vem me buscar agora. Maria. Namastê. Shalom. Tchau, tchau.